Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é um vídeo, assim, de utilidade pública. Se você não sabe, Prime Day tá chegando agora, dia 21 e 22 de junho. Mas esse vídeo aqui é muito mais geral, ele não é pra exclusivamente o Prime Day, e sim pra promoções que a gente acaba por perder, ou enfim. Então eu trouxe algumas dicas que podem ser úteis pra quando a gente tiver realmente com promoção de Leve 3, pague 2, promoção de desconto progressivo, enfim, bora lá. Então o Prime Day tá aí, então se você gosta da minha pessoa, se você quer apoiar o canal indiretamente, compra no meu link, faz a sua inscrição no Amazon Prime com o meu link, ou compra os produtos que você tá planejando comprar com o meu link. Não precisa ser necessariamente livro, pode ser qualquer produto vendido na Amazon. Você vai tá apoiando o canal e vai tá me ajudando a manter o Anacaru. Primeira dica de tudo, eu acho que é a básica, é você se organizar financeiramente. Porque ninguém aqui quer entrar na lista do Serala, né? E segundo, já meio que linkando com isso, que na verdade não é nem uma segunda dica, é uma primeira dica ponto B. É pra você planejar os livros que você quer por prioridade. Eu comentei um tempo atrás no Twitter que eu tava fazendo até uma planilha com os livros que eu tava querendo, que eu tava com mais vontade de ler, que eram o topo do topo dos livros que eu queria. Justamente pra eu ter o controle dos valores e ter o controle também pra não ficar gastando com o livro que eu nem sei se tô tão afim assim de ler. Porque a gente vai adicionando o livro na wishlist da Amazon, que quando a gente percebe ela já tá cheia e a gente nem consegue encontrar o livro que a gente realmente quer. Justamente por tá lotado de várias informações ao mesmo tempo. Então a segunda dica é justamente isso. Você tem uma planilha, vai no Google Sheets, vai no Excel ali, pega... Isso já meio que linka com a segunda dica, que é justamente essa que eu vou dar agora. Pegar... Quando você estiver fazendo essa planilha com as suas prioridades, você pega e não só coloca aí os nomes dos livros que eu quero. Não, você tem que ser uma Mônica Geller da vida, entendeu? Você tem que fazer assim. Por exemplo, a planilha que eu fiz, eu separei elas por livros que iniciam séries, livros que são continuações de séries, e livros individuais, livros que não dependem de outros livros. Feitas essas três separações principais, dentro de cada uma eu separei por paperback, hardcover, paperback, hardcover, porque a maioria era em inglês. Em português eu fiz outra planilha daí. Dentro dessas categorias que eu criei, eu fui separando por cor. Por exemplo, dos livros que são continuações. São continuações de livros que eu já tenho e já li, ou são continuação de livro que eu ainda nem comprei o primeiro, que estavam nos primeiros, na outra lista lá de livros que eu quero iniciar, séries que eu quero iniciar, entendeu? Então, dentro disso eu separei, tipo, ah, vermelho são os que eu já, os que eu não tenho o primeiro livro, e verde são os que eu já tenho o primeiro livro aqui comigo, só falta de fato ler. Então, essa é uma separação muito boa, porque você não vai estar só colocando aleatoriamente os livros, ela vai ser muito mais fácil de olhar depois. E segundo, não coloca, novamente, não coloca só o título do livro, coloca o título e o valor, justamente pra você comparar lá na frente, no dia de fato da promoção, quanto que ele baixou e se vale a pena comprar ou não. A próxima dica, ela é específica pra promoções de leve 3, pague 2, ou leve 4, pague 3. Muita gente já chegou a me perguntar, tipo, ah, tem algum macete, alguma forma de aproveitar melhor a promoção? E uma que eu descobri, que eu acho que pra muita gente pode ser novidade, pra outras pessoas obviamente que não, é você comprar os livros de valores parecidos, independente de ser hardcover ou paperback, de ser box ou não. Vamos supor, é, 3 livros aleatórios ali, um tá 60, um tá 65 e o outro tá 70. Na promoção de leve 3, pague 2, o mais barato vai sair, você não vai pagar. Então, você tira 60 reais. 70 reais mais 65, a gente tem 135 reais. Coisa que a gente não pagaria se fosse num outro caso, por exemplo. Eu quero um livro de 100 reais, um livro de 40 e um livro de 150. O mais barato vai sair, então vai sair 40 reais só. Então, como o de 40 reais vai sair, porque é o de menor valor, você vai estar pagando 250 reais em 3 livros. Então, obviamente que não vai compensar, entendeu? Então, é sempre, dentro dessa tua planilha que você vai criar, você separa por valor dentro das categorias, entendeu? Do menor valor pro maior. Depois é só organizar de preferência, enfim. Por isso que eu falo pra você afunilar muito a tua lista, pra realmente ver o que é prioridade, os que você não tá fazendo muita questão no momento, sabe? Daí você vai organizar ela justamente por valor, do menor pro maior. E aí você faz grupinho de 3 ou de 4, dependendo da promoção. Então, é uma boa, porque você vai conseguir aproveitar melhor a promoção. Ao invés de você pagar 250 reais num livro, você vai pagar num valor mais reduzido. Vamos supor que seriam 300 reais em 3 livros, você vai pagar 200 reais, porque são valores parecidos. O que se pode muito ser feito também, é, por exemplo, Eu tô aqui com, sei lá, 600 reais. Tô querendo gastar a minha vida em livro. O que você vai fazer? Você não vai comprar o box de tons de magia que é 400, vai comprar o de, sei lá, de sombra e ossos que é 150, nem nada disso. Você vai pegar valores parecidos. Você pode pegar o box de peças infernais, que é 200 e alguma coisa. Você pode pegar o box de, sei lá, da série de, das crônicas lunares, que é 300 e pouco, e pode pegar o de, sei lá, Discovery of Witches, que é 260. São valores que estão mais parecidos, entendeu? Então, o macete é esse. Pega livro ou box, ou o que seja, com valor parecido, que o desconto vai ser mais aproveitável, entendeu? A última dica que, assim, já amarra todo o negócio, porque ela se liga diretamente com a primeira, não só de se planejar financeiramente, mas ter anotado tudo o que você comprou. Porque uma coisa é a gente comprar desenfreadamente, não tendo noção de se a gente já tem uma fatura do cartão pra pagar, se a gente já tem alguma outra conta que tá parcelada, principalmente se você vai parcelar os livros da promoção de leve 3, pague 2, ou leve 4, pague 3. Tem que ter esse cuidado de já ver anteriormente se você já tem alguma outra conta pra pagar, e você realmente ir anotando todos os livros que você comprar, tá bom? Justamente pra ninguém aqui se enfiar em dívida, porque isso não é bom pra ninguém, tá? Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais rapidinho, mais enxuto, eu acredito. Justamente pra ser mais prático pra você anotar as dicas. Então, você vai aproveitar o Prime Day pra comprar alguma coisinha, entra lá no grupo do Telegram, que é o Anacaro Imigos. Lá eu vou postar várias promoções que eu for achando que eu vou fazer, assim, um apanhado de promoções e vou estar mandando pra vocês. Por exemplo, sei lá, 3 livros que podem ser comprados juntos, coisa assim, sabe? Então, fiquem atentos ao grupo que ele vai... Ele já tá muito legal, a gente já tá conversando um monte. Gente, esse povo tá maravilhoso. Então, entra lá, vai ser muito divertido, vai ser muito gostoso. A gente não vai estar só falando de promoção lá, não é um canal de vendas, ele é realmente um grupo pra gente conversar sobre livros e sobre experiências literárias. Então, o link tá aqui na descrição. Mais uma vez, se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma, além de se inscrever no canal, de curtir minhas postagens e tal, compra os seus produtos com o link da Amazon. Você realmente não paga nenhum valor a mais por isso. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta se você tem alguma dica extra pra acrescentar a esse vídeo aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Meu beijo de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!